Eu diria que tem, de novo, dois tipos de cultura, conforme eu falei, a cultura da empresa que precisa mudar, e de novo, a questão, portanto, que a gente chama de cultura organizacional, propriamente dito, e tem a questão da cultura nacional, que tem a ver de lidar com a cultura brasileira e cultura de outros países. Eu julgava que com toda essa questão de globalização do Brasil, de empresas vindo, indo, aqui nós estamos agora cheio de empresas coreanas, empresas espanholas, portuguesas, vindo para o Brasil, eu achava que este tema teria muito sucesso no fórum, mas foi menos relevante do que eu imaginava. Eu acho que nem todas as empresas isso é importante ainda, porque nem todas são globais. Então, essa questão, portanto, da cultura nacional interessou mais para aquelas que já são globais ou que têm interações globais. Já a questão organizacional, a questão de cultura organizacional, interessou a todas, porque isso, de fato, é genérico, e todas gostaram muito de ver os cases específicos. Nós trouxemos muitos cases, trouxemos pelo menos dois cases, que foram a GE e a Votorantim. Nos outros casos, nós trouxemos também o caso da LG e do Banco Standard Chartered Bank, para falar mais de cultura nacional, e que foram mediadas pelo Silvio Celestino. Foi muito interessante da minha parte. Eu, pessoalmente, foi a parte, enfim, uma das que eu mais gostei. Mas o pessoal gosta muito do case, de, enfim, gostaram muito da questão de case, de como uma empresa tem evoluído com a sua própria cultura, eu diria. Eu acho que isso tem atraído muito, porque eu acho que, neste momento, as empresas brasileiras estão precisando se reinventar muito mais do que lidar com a cultura nacional. Essa foi a minha sensação. Então, se fala muito da questão, isso que eu falei, assim, me parece que o grande assunto é este. Estamos precisando, o Brasil, ser mais produtivo, mais orientado para desempenho. Precisamos, enfim, cada empresa com a sua mudança. Então, eu acho que este tema da reinvenção de cada empresa é o tema fundamental. Tchau. 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 Tchau.